Vamos de férias. Até setembro não nos vemos, nem nos ouvimos, a não ser que seja na rua Tola. Ah, boa tarde, bom dia. Graças a Deus. Ai, eu falei disso sem voz alta. Pois disseste. Ai, que esperado. Nós já dissemos aqui mil vezes que gostamos de cá estar, mas precisamos de férias. É verdade. Agora, quem fica por cá até regressarmos é a grande, a maravilhosa, linda, sedutora, Tereza Oliveira. Olá, Tereza. Ai, que eu vou acordar tão cedo. Gostas de trabalhar em agosto? Gosto muito de trabalhar em agosto porque há pouca gente e eu gosto disso. E agora preparem-se porque eu tenho muitas coisas preparadas para este mês, mas antes disso, quero saber, onde é que vocês vão de férias? Será que vocês ainda estão a decidir? Não, não, eu vou ficar por cá agora, não posso abandonar, e depois irei, vou ficar por cá em Portugal, ali na zona da Costa Vicentina, Basamojeira do Mar, Algezur. Portanto, se te quiserem encontrar na praia, será nessas praias, não é? Por aí, sim, sim, sou muito fiel a essa zona. Eu vou andar no Alentejo e sairei do país, só que, no entanto, ainda não tenho a certeza se vou a um destino específico, portanto, olha, não vou anunciar ainda. Há pessoas que não anunciam viagens antes de irem porque querem que corra tudo bem. Ah, eu não tenho nada disso, é só porque não tenho a certeza. Há pessoas muito supersticiosas com essas coisas, sim, sim. Então, o que vais fazer tu aqui? Que coisas muitas tens para contar? Então, é assim, eu estou farta de estar sozinha, por isso eu vou ter muitos convidados. Às segundas-feiras vamos ter uma coisa que vai ser a mesa de verão, portanto, vamos receber sempre uma pessoa ligada à cozinha, com aquelas músicas do programa de culinária, seja um chefe, seja uma pessoa com páginas de, aquelas páginas cheias de receitas e assim, por exemplo, na segunda-feira vamos receber a Mafalda Sena, das cenas saudáveis. Depois, vamos receber convidados internacionais, logo na primeira semana. Como assim? Eu ainda não posso dizer quem são, uma banda conhecida. Não posso dizer quem é? Ainda não posso, porque, olha, é como nas viagens, depois imaginem que eles não veem. Então, agora estou a ser de suspense. Deixei uma dica, um teaser, uma possibilidade, eu não sei. Tem uma música que toca muito nas rádios há muitos anos. Há muitos anos? Só isto. Isto também podia ser uma... Mas não se sabe. São os Gypsy Kings. Não. Ok, pronto. Aguardamos. Vamos aguardar, esperemos que eles apareçam, que fique tudo bem. Depois, sextas-feiras são as minhas preferidas. Sextas-feiras loucas! Sextas-feiras loucas chamam-se Está Demais, o Bar da Praia. Vamos transformar este estúdio numa autêntica praia e recebemos um convidado ligado ao mar. Pode ser um surfista, pode ser um nadador salvador. Pode ser um percebe. Pode ser um percebe. Que percebe imensas coisas. Que percebe imensas coisas. E depois, todos os dias, também temos duas pessoas desta casa. Temos o Paulino Coelho, que nos vai fazer uma playlist de verão. Portanto, todos os dias traz uma música que nós vamos adicionando, com uma história. E vamos ter a Miriam Gonçalves, que vai cantar todos os dias. Pois. Todos os dias. Todos os dias a Miriam vai cantar por aqui. Porquê? Porque nos apetece. Porque vocês vão-se embora e nós vamos fazer o que nós quisermos deste estudo. Parece-me mais do que justo. Agora, só peço uma coisa. É que tu te juntes à Miriam a cantar, porque, se vocês não sabem, deviam saber que a Tereza canta tão bem, tão bem, tão bem. É maravilhoso de ouvir. Ela é a autora da música Quinta Pedagógica. É uma quinta pedagógica. Let's go! Tem vacas? Tem burros? Tem um burro? E vai ser assim. Vocês vão fazer muita falta, mas eu estou muito contente também, porque patram fora dia santo na loja. Pois, pois. Eu vou fazer o que me apetece por aqui. Tanto, põem um sandar, não é verdade? Sim, senhora. Não percam. Deixem-te às 10. Sim, a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira. Olha, um bom mês de agosto, que seja incrível! E boas férias para vocês! Obrigada! Obrigada, Tereza!